Oi meus amores, tudo bem com vocês? Estou na casa da minha amiga aqui Da Amelie Eu vim fazer gente, comida Almoço pro pastor e as pessoas Que estão trabalhando lá No novo templo, que vocês sabem Que a gente está nesse projeto aí, correndo atrás Pra construir E hoje eu estou aqui na casa dela A gente veio fazer o arranco com o pessoal E aqui gente, eu vou mostrar um truque que ela fez Aqui na panela dela Gente, eu vou ter que mostrar pra vocês Eu não resisti Olha só gente, a panela dela Vocês acham a minha perigosa Essa daqui, olha o truque E a panela está com pressão Vocês falam que a minha perigosa Cadê o cabo da panela gente? E aí? Fala a panelinha Fala a panelinha o que ela pode fazer gente Fala pra ela se isso não é perigoso Me ajuda aí gente, dá uma ideia O que eu posso fazer com a minha panela? Vai pagar a cera né, e consertar Ou comprar outra Ou ganhar uma né Tá gente, a gente já está fazendo as panelas aqui ó E já está fazendo as comidas Já vou temperar o feijão ali Ela está fazendo assim mesmo Diz ela que é Gosta de fazer doce né Fazer uma sobremesinha aqui a agradar Você vai fazer o que Nelly? Mousse de limão Ó gente, ela vai fazer mousse de limão Eu estou na comida e ela está no mousse Ela já fez arroz Salada Já fez a salada aqui Não está salada da mulher? Ah, você guardou na geladeira ali Ah, mas depois eu mostro pra você gente A bicha tem uma mão bonita pra fazer as coisas Será que ficou bom? Mas depois gente, eu quero comer isso aqui ó Isso aqui eu quero comer Porque comida eu como todo dia A gente não consegue comer a sobremesa Tá bom gente? Olha aí Eu quis mostrar esse truque aí da Nelly e da panela Você fica aí falando que a minha panela é perigosa Aí o dela aí ó Não é Nelly? É Ela está fazendo passar vergonha gente Em rede nacional Eu sou rica! Vergonha nada O povo adora O povo fala que tem gente como a gente Né gente? É isso aí Vamos lá terminar de fazer o papá Que já vai Dar uma hora Faz uma hora da tarde gente Daqui a pouco é a hora deles almoçar Tá bom meus amores? Até daqui a pouco E aí gente? Voltemos Mais um dia Graças a Deus hoje esquentou um pouco né amor? Oi gente Está saindo um solzinho misericórdia Esquentou graças a Deus Mas eu ainda estou cheio de blusa Mas está frio Está frio ainda Eu logo sei que eu tive que entrar no lago Para tirar peixe de lá Acredita? Aff misericórdia Está gelado e doer a água Enfim pessoal A gente tinha falado para vocês Que ia fazer as compras Que fizemos Não conseguimos gravar Por que? Vou explicar Nós estamos na sexta-feira Sexta-feira estava chovendo O dia todo chovendo Um frio Frio de bater os dentes Muito de lá No final das contas Só fui eu e meu pai A minha mãe foi também A Soraya acabou não indo Que ela estava começando Para ficar de dor de garganta Aí eu falei Não amor Deixa eu ter Eu fui lá rapidinho também Não fiquei Acho que 40 minutos lá Peguei Cheguei lá Já escolhi O que queria escolher rapidinho Comprou bastante É Menos do que eu queria Eu queria ter comprado mais suculenta Porque ali eu vou fazer arranjo Com as suculentes pequenas Então vão ser poucas E aí compramos alguns vasos Olha essa belezura aqui Mostra lá Que eu dei para a Soraya Olha que coisa linda Gente É uma marinha gata Eu só não sei qual que é a qualidade Olha o tamanho A bruxa é bonita Viu gente Ela cresce bastante A gente vai Por além desse vasão aqui Que vocês acham Vai ficar bonito Olha o contraste Eu vou pegar o tabu Deixa eu mostrar para vocês De perto O que a gente comprou Tá bom E até que Para o dinheiro que eu estava Eu ainda consegui trazer Bastante coisa Espera aí que eu vou mostrar para vocês Bom gente Olha o show de cores Dessas suculentas Uma mais linda que a outra Já falei para a Soraya que eu vou tirar Uma dessa aqui para a gente Tem três dela A Soraya que é uma dessa aqui Vem cá amor Me ajuda aqui É essa né A Soraya que é uma dessa Mostra aqui fio Olha que linda Aí eu vou tirar uma dessa aqui Para a gente também Qual amor Que você acha melhor Essa grande aqui E tem mais duas aqui Menores Essa aqui também está grandinha Essa pequenininha Ela está com duas mudas Deixa a maior para os clientes Ela está com duas mudas A gente sabe que essa daí cresce Linda, linda, linda Eu só não sei o nome Mas são lindas E eu trouxe dessas aqui também Gente Tem essa aqui também Que ela é diferente É Aqui Ela também tem a hastezinha Bem bonita Fica pendente Eu trouxe dessa aqui Pessoal Por que? Deixa eu explicar para vocês Ela parece Com essa aqui Que é a nossa Essa gigante aqui A gente comprou essa Ela era um pouquinho maior Do que isso aqui E se ela for uma Uma variedade Dessa Dessa suculenta Já imaginou Um vazão gigante Mesclado assim Um monte desse tipo De suculenta Ia ficar a coisa mais linda Do mundo Né? Aí ó Mais uma pequenininha Tem muita coloração Gente Eu procurei Explorar bastante isso Cores diferentes Olha essa vermelha Que linda Né? E eu vou montar Os arranjos Eu vou falar com o Claudio Vou pegar uns troncos Vou montar os arranjos Tá aí a brutona Da Soraya Amor Tira uma de dentro da outra Desenrosca Não Esse aqui tá solto Ó gente Esse aqui é vazinho Para a gente colocar Nossas mudas Né? Essa aqui Esses dois lindos Aqui Olha a cor Nossa É muito lindo Você é doido Muito bonito Até o material dele É meio áspero É fosco Né? Ele é fosco O que que eu vou fazer Com esses dois Esse verde E esse rosa Eu vou colocar Essas duas suculentes Aqui pessoal Deixa eu pegar aqui Olha como que tá Segura aí Olha Então eu tenho que tirar elas daqui Porque elas estão pedindo espaço Elas estão pedindo mais espaço Para desenvolver Então eu já vou pegar E vou colocar aqui Nesses dois rosa Acho que já vou fazer assim mesmo Né? Essa aí Esse aqui Que vai Olha que legal O contraste Aliás Aqui não vai contrastar Vai combinar Né? É Rosa rosa E o verde no verde Vai ficar bem bacana Eu vou fazer esse serviço agora Também vou catar Essa monstrona E vou pôr nesse vaso aqui Vou fazer rapidinho E depois eu mostro pra vocês Essa floreira aqui Gente Eu peguei essa floreira Pra colocar a minha lambari Que a lambari Ela tá grandona Olha como que ela tá linda A minha lambari Então eu vou tirar Vou tirar ela desse potinho pequeno E vou colocar Não, essa é minha Nossa Eu falo as suas É suas A minha é minha Aí eu vou colocar ela aqui Nesse vaso aí Pra ela poder crescer Um pouquinho mais E trouxe Essas suculentes aqui Maiores também Gente, ó Essa aqui eu não sei Se é orelha de gato Ou orelha de burro É um dos dois Se for orelha de burro É a minha orelha Se for de gato É a da Soraya Aí trouxe essa aqui Que é Essa monstrona ali, ó Compramos ela assim também, gente Olha o tamanho que tá hoje em dia A Black Prince Tá ali gigante Eu também trouxe Black Prince E trouxe dessa aqui Que eu não sei o nome dela Eu não sei qual que é o nome dela Não é de pedra não, né? Não, não Essa aqui, ó Eu também trouxe dela E a Black Prince Essa Black Prince Ela tá um pouquinho judiada Mas é questão de sol Ela se levanta E a Soraya já tá de olho nessa aqui Lógico Aí eu tô na dúvida De colocar elas num vaso Aquele vaso marrom Que era a cascata do lago Antigamente Deixar elas todas juntas Dentro de um vaso Ou deixar pra venda Ou eu ponho pra venda Vamos ver Conforme for Eu mostro pra vocês Primeira coisa Eu vou catar essas suculentas Vou arrumar tudo lá na bancada Pro pessoal já ver Que chegou planta, né? E depois Aí eu começo a fazer As mudanças aí Até pra liberar O espaço aqui, né, amor? Da mesa Então vamos lá Bom pessoal Já organizei aqui As suculentas Coisa linda, né? No sol Chega a clarear Fica mais viva as cores Aí a gente vai vender Esses dois arranjozinhos Aqui que a gente fez Também, pessoal Porque Tá grande, né? Olha como tá bonito Tá bem grandona E nós vamos ficar Sem espaço lá na bancada Com as novas suculentas Aí de vaso grande Então Vamos pôr pra vender, né? Essa aqui tá A folhinha tá machucada Eu não tinha visto Aí coloquei mais Essas mudas aqui Que eu fiz também Já vai ficar aí pra venda Tem mais algumas aqui Mudas que eu mesmo fiz Vai ficar tudo pra venda Aí também já Aí, gente Eu esqueci de mostrar pra vocês Ah Olha como que tá os alfaces Que eu plantei esses dias Já tá bem grande Encharcado, pessoal Muita chuva Muita chuva Infelizmente Esperar que não mate As sementinhas aí, né? Acho que eu vou dar uma trégua agora Cristal, dá licença, Cristal Repara a bagunça aqui, não, gente? Que a gente tá largando o caixa Aqui por enquanto Que a gente vai ver O que vai ser Pra doação aí, tá? E eu esqueci de mostrar pra vocês, ó Comprei a terra também Lá no Garden, ó Comprei dois sacos De quantos quilos? Dei em 18,8 kg E coloquei um Comprei um pacote De humus de minhoca Que eu vou tá Fracionando pra vender também Que tem bastante gente pedindo aqui Então eu vou fracionar Pra venda E agora vamos lá Vou mudar Bonito Já fiz os furinhos aqui no vaso Vou colocar uma camada De pedra brita Como eu sempre faço E vou fazer uma mistura Substrato Humus de minhoca Borra de café E casca de ovo Que tá lá do outro lado Que eu vou pegar Vou triturar Pra dar um upgrade Nessas suculentas Olha que coisa linda, gente Muito top, né? Essa suculenta A gente comprou ela pequenininha Foi só mudando de vaso Mudando de vaso Olha o tamanho que tá Enorme, né? Isso aí Vamos mudar agora E daqui a pouco Vocês veem como que vai ficar Ei, gente linda Olha aqui Bom, pessoal Já fiz aqui a mudança Agora eu vou Limpar os vasos, né? Vou dar uma limpadinha Pra ficar bonitinho Mais apresentável Que bonito Depois que limpar Vai ficar Eu vim aqui por trás Olha, pessoal Esses vasos aqui, ó Eu comprei pra fazer arranjo, tá? Vou pegar uns troncos lá Como eu falei pra vocês Vou fazer arranjinho com eles Olha, gente Que coisa linda Está, só daí Senão eu vou jogar terra Na tua cabeça Aí Vou limpar os vasos, né? Pra dar um tchan Tamanho Mais bonitinho Nossa, ficou tão bonito, né? Moldei um contraste Olha só Com as pistas de galo Olha como que é Nossa avenca O tamanho que está Está bonitona, né? É, arrumou, né? Só trouxe aqui pra frente Só pra mostrar Porque ela tem que ficar Lá atrás na sombra Está bonitona, gente O que mais que você trocou? O cantinho ali, né, amor? É O que mais que você trocou aqui? Nada A lambari A lambari, né, gente? A minha lambari A lambari do Tute, né? Que é um peixe? É, exatamente Ficou bonita ali, gostei Tem que esperar ela firmar, né, agora Porque depois dá uma troca As minhas bichinhas Minhas princesas Aí depois eu mostro pra vocês Já usei meio saco do Substrato Substrato Lembrando É uma medida do substrato Uma medida de areia E uma medida de humus de minhoca Só que eu usei um pouco menos de humus de minhoca Porque esse substrato aqui Ele já é bem fértil Então não precisa tanto, tá? Bom, pessoal Pronto Já acabei Já limpei os vasos Já fiz a rega, né? Após o... A muda de vaso aí, ó Já reguei elas também Ficou muito lindo, né, gente? Essa aqui vai ficar um espetáculo Essa suculenta Ela vai crescer Vai ficar parecida com essa, né? Só não no formato do açúcar Mas no tamanho assim Vai ficar muito show E aí, gente? Olha Ficou bem legal, né? Um contraste bem bacana Já aproveitei Mudei essa aqui também Fiz a rega de algumas Que já estavam com a terra bem sequinha Dei uma limpadinha aqui Tá as nossas bromélia aí, ó Olha que linda a flor dessa bromélia Muito show, né? A dessa aqui também tá começando a abrir Mais uns dias aí Deixa eu pegar um lugar com claridade aqui Tá? A gente fica ruim pra pegar claridade, pessoal É meio difícil Aí Essa aqui Depois ela vai Vai abrir também os botãozinhos Acho que deve ser igual a essa aqui Né? E isso, gente Agora o que que eu vou fazer? Já dei uma limpadinha aqui Tirei a terra, né? Olha os pintinhos Olha Vai cair dentro do lago aí Seu nosso cego Aí eu vou fazer o seguinte agora, gente Eu tenho que plantar essas couves aqui Com urgência Eu já tinha feito Dado uma limpada nelas Porque elas estavam bem judiadinhas Aí limpei Ó Chega tá dando coisinha na folha delas, ó Se é algum fungo Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar elas daqui E já vou colocar no nosso canteiro lá Tá bom, pessoal? Vou pôr elas lá A gente deu uma pausa lá Nos afazeres em casa Estamos indo pra igreja A senhora tá aqui Não dá pra ver nada Beatriz Gente, mas olha esse pôr do sol Que coisa mais linda Deus é perfeito, né, gente? Que coisa mais linda Bom, daqui a pouco É verdade Uma pintura mesmo Daqui a pouquinho Nós estamos voltando pra casa E nós temos um algo Pra contar pra vocês, tá? Não sai daí não, viu? Assista até o final Que hoje nós temos uma novidade Pra contar pra vocês, tá bom? Mas já nós estamos de volta Ó, pessoal Mais um pouquinho aí pra vocês Olha Tá muito bonito, gente Tá bonito demais Estamos chegando aqui já O Kuto já iniciou Hoje eu não vou nem sentar lá na banda Vou ficar sentadinho aqui Na nave da igreja E adorar a Deus daqui mesmo Ai, Jesus Estão cantando zin da ar, pô Vem se demorar Bom, pessoal Chegamos da igreja Eu acho que eu tô limpando de novo Misericórdia Não sai de um, entra no outro Essa semana muito frio, gente Aí tem que cuidar dos bichos Ainda mais que nasceu Um monte de pintinho Nem vou sei pra vocês Era pra ter mostrado hoje Mas por ser domingo Foi um dia muito corrido Tive que cuidar das plantas lá Enfim, limpar tudo depois A senhora também tava cuidando Trabalhando com o negócio da Avon, né? Fazendo o... Como que fala? Divulgação Então ficou um pouco corrido Aí tá aqui um dos resultados Olha que coisa mais linda, gente Esse suplemento É um combinado que passou, né? Meu Deus do céu, é muito linda Eu vou ver se a próxima A gente consegue comprar mais uma Blicinaita, assim, grande Grandona, né? Dinossauro Parece mesmo, é Grosseira, gruta, né? É, grutona Muito bonita, eu amei Essa aqui é a primeira suplemento Que nós compras, assim Grandona, né, amor? É, de porte grande, né? Geralmente a gente tem alguma Só que a gente comprou Viudinha, né? A gente já pegou Porque essa aqui é difícil De achar Ela é uma muda pequena Geralmente o pessoal Só vende ela assim Já grande Enfim, pessoal A gente tinha uma coisa Pra contar pra vocês Vamos contar agora A Soraya vai contar Eu? É, é nóis Ai, então é Caiu aqui no chão É, então é nóis Então, gente É, graças a Deus, né? Depois de muito tempo Quanto tempo já? Seis meses, sete meses? Seis, sete meses, ó, pessoal Nossa, muito tempo, hein, amor? É, desde o vídeo da caixa d'água Márcio Desde o vídeo da caixa d'água Quando a nossa caixa d'água caiu aqui O pessoal que acompanha desde o início aí Sabe que a nossa caixa d'água Caiu em cima da gente, praticamente Quem não assiste esse vídeo Eu vou deixar aí no final Na descrição Não, eu vou deixar no final do vídeo No ecrã final Pra vocês poderem Só clicar e ir lá assistir Então, quando tudo começou E pra vocês também relembrarem Do antes e depois aqui de casa Isso, é, a gente tá devendo um tour, né? Algumas mudanças, né, amor? A gente tá devendo um tour, né? A gente tá devendo um tour pra você, de verdade Vamos fazer um tour logo em breve pra vocês Enfim, pessoal Desde que o nosso canal foi monetizado Nós estávamos esperando por isso E finalmente a Soraya vai mostrar pra vocês O que será, gente? Vocês já devem saber, assim, imaginar o papel, né? O papelzinho Vou mostrar pra vocês A nossa carta do Buda de Sense Chegou Glória pra Deus, né, gente? Nossa, é uma coisa muito esperada E foi uma luta, viu? Porque tentamos muitas vezes Não conseguia fazer configuração Isso, aquilo, outro Até que um dia A Soraya conseguiu A Soraya conseguiu É uma... Gente, eu mandei outro e-mail, né? Teve que ligar, né? Teve que ligar, aliás É, liguei, aí eles me deram informação Pediram pra mim fazer outro review de e-mail, né? Aí eu fiz Não demorou duas semanas? Não, foi três semanas Depois que eu coloquei lá Eu tenho que ver o dia Mas foi duas semanas Depois de duas semanas Chegou a carta E eu esperando mais sete meses, né? É, oito intervalo Que a gente tava esperando Um cem meses Falou de três a quatro semanas Conseguiu ligar Fez todo o processo A carta chegou De duas semanas Foi rápido Que era pra ter esperado um mês Foi a metade Nossa, gente Nossa, graças a Deus Olha Nossa vitória Agora a gente tem que... Receber Eita, mãe Gente, nós não temos uma fortuna Pra receber Nosso canal ainda é pequeno Mas somos gratos a Deus Por cada um de vocês Que estão aqui conosco Nessa luta Nessa rotina Nessa caminhada E isso aqui é uma vitória Que não é só nossa É de todos vocês É de vocês também Porque muitos de vocês Nos apoiam de jeito De um jeito que Nós não temos como explicar É, verdade Só Deus O abençoável De cada um de vocês Por tudo que tem feito Pela gente Pelo carinho Pelos presentes Pelos enviados Pelos beijos Pelos bom dia Boa tarde Pelas orações Por tudo Por tudo mesmo Deus abençoe muito vocês E logo mais Assim que a gente for lá Fazer o saque Dessa pequena quantia Que nós temos lá A gente vai mostrar pra vocês Valores Esse mesmo E vamos ver O que a gente vai fazer Com essa grana Não é muito Já adianto com vocês Não é muito gente Nenhuma exuberância Não tomo rico Nós somos rico de amor Que vocês passam pra gente É verdade E é o que a gente for fazer A gente vai passar pra vocês também É verdade gente Nossa eu estou muito feliz Estou muito feliz por essa conquista Estamos muito felizes Mais uma conquista Porque isso aqui pra gente É uma vitória Uma conquista grande Para o nosso canal Porque quanta gente Que espera essa cartinha chegar Meu Deus do céu Pessoal Isso aqui É lógico Tem o seu valor Não vamos ser hipócrita Falar que a gente está aqui Ah isso não interessa Não importa Não Isso importa muito pra gente Muito Ainda mais no momento Que estamos passando Mas o que a gente faz aqui No nosso canal É passar o nosso dia a dia Pra vocês De uma forma leve Descontraída Lógico A gente também tem nossos perrengues Todo mundo tem Todo mundo passa Seus perrengues Mas a gente prefere Passar pra vocês Não que a gente se finja Mas eu prefiro Passar pra vocês O lado bom É verdade Quando é uma coisa assim Que é chata A gente tem que compartilhar A gente compartilha E uma que a gente já conhece A nossa expressão Exatamente Vocês veem ouvir Quando a gente não está muito bem Está meio Meio lá Meio cá Meio capenga Vocês conhecem Mas a intenção do canal É a gente poder alcançar Pessoas que a gente tem alcançado Que chega até a gente Falando Olha Eu estava passando Por essa situação Depressão Enfim Vários tipos Doenças Pessoas que chegam E falam Através dos vídeos De vocês Eu estou me reanimando Me reerguendo Tem gente que Está pegando gosto Por isso aqui Para nós Não tem preço Não tem preço Porque isso aqui é uma coisa Que a gente começou a gostar Faz pouco tempo Quando a gente mudou Foi depois da caixa d'água ainda Ou foi antes Foi antes Isso foi um pouquinho Antes da caixa d'água Porque eu acho O primeiro vídeo Que a gente fez Foi no curso Pelas nossas suculentas Foi no primeiro curso Que a gente estava fazendo Compras A Jéssica estava até com a gente A Jéssica estava com a gente A gente foi lá com a Cláudia Exatamente E tem muita gente Falando Nossa Eu estou apaixonado Pelas plantas Eu estou apaixonado Pelos peixes Pelos bichos E isso para nós É o maior pagamento Que tem É o maior pagamento A gente se sente grato Por isso E da mesma forma As pessoas que falam Que se reergueram Saíram de uma depressão Para assistir nossos vídeos Por ver nossas brincadeiras Por ver nossas palhaçadas Isso para nós Vale mais do que qualquer dinheiro Que a gente possa ganhar De verdade Sem hipocrisia Eu quero que isso seja frequente Quero que mais pessoas Cheguem até nós E falem Contem isso Falar Nossa É diferente Nós estamos aqui Para fazer a diferença Do nosso jeito Da nossa simplicidade Com a nossa bagunça Enfim Deus abençoe muito A cada um de vocês Todos que já superaram Que estão superando Enfim Deus abençoe E muito obrigado Isso aqui Não é só a conquista Nossa aqui Mas é de vocês também Obrigado mesmo Tá gente E logo mais Nós vamos lá Gastar os Os cash E nós vamos levar vocês juntos De praxe A gente vai mostrar Tudo para vocês Nos vídeos Tá bom Eu tenho que agradecer A cada um de vocês Não Aqui eu estou tapando Tá bom gente Eu sou muito grata mesmo Eu tenho que agradecer A cada um de vocês Por essa conquista Pelas mensagens Tão carilhas Que vocês têm tido Aqui por nós Estou seguindo Assim Pelas orações Que vocês têm tido Aqui por gente Porque eu sei Que vocês oram Em favor da nossa família E eu sei Que tem muita gente Que gosta Pelo crescimento Do nosso canal E eu creio Que na hora certa Deus vai dar vitória Vai acontecer Vai vir mais inscritos Né Sem passar por cima De ninguém Sem atapelar ninguém Vamos degrau Para o degrau É verdade Ninguém começa de cima É verdade É por milho milho Que a galinha Enche um papo Da gente De grão em grão De grão em grão Isso aí Amor Toca aqui De milho em milho De grão em grão A galinha Nossa Eu sempre quis deixar uma E eu tenho que zoar Bom, tá bom 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 Eu até esqueci Que eu ia falar Tá bom De grão em grão A galinha É um papo Né E eu creio Que no momento certo O Senhor Jesus Vai dar vitória Que o nosso canal Vai crescer E que a nossa vida Gente Aqui ó O nosso canal Seja uma fonte de bênção Que vocês venham Ver o Senhor Jesus Na nossa vida Que o Senhor Venha abençoar O lado de vocês Né Que não seja somente Um canal Mas seja também Uma forma de levar A palavra do Senhor Pro lado de vocês Aí Através da nossa vida Dos nossos louvores E através do nosso testemunho Dia a dia Né Porque Terendo ou nós A gente somos testemunhos Porque do jeito Que a gente começou aqui Estamos aqui até hoje Se a gente mudou Ou alguma coisa Eu acho que vocês falem no vídeo Né Porque Porque pode acontecer Né De repente Involuntariamente Sei lá Tem gente que já fala isso É verdade Mudou Mas a gente está Com a nossa mesma essência Mas eu Eu no meu ver Eu ainda continuo Na mesma coisa Do jeito que eu comecei Lá atrás E eu estou até agora Né gente Eu sou muito grata a vocês Eu sou desse jeito Bavanceira mesmo Falo alto Grito mesmo Doce cara alto Para baixo Mas é o nosso jeito Fala baixo Gente eu sou Eu sou desse jeito E no dia a dia É no dia a dia Pessoal Eu sou assim Quando nós está gravando É no dia a dia Os vizinhos Às vezes passam E aí Mas não é Porque é o jeito de falar O pessoal passa aí na frente Além do jardim Chamar a atenção Uma fritaria doida aqui dentro Faz parte Acostume-se aí Tá bom gente Vocês que estão checando Nosso canal Eles só não valem ser assim Nos perdoem pelo nosso jeito Tão doido De ser Né amor Deus abençoe a vida de cada um De você gente Sou muito grato mesmo Mais uma coisa amor Não é só isso Chega de falar Aí a gente Continua falando Até já Não para Boa semana Para vocês aí Começo de semana Que o Senhor Jesus abençoe Ótima semana Todos viu Seja muito produtiva Boa semana Gente Deus abençoe Todos com o Senhor Jesus Cristo Tchau gente